Olha só, eu tô bagunçadinha aqui, ela andando de moto, tirou o capacete agora. Acabei de chegar aqui no estacionamento do Sonda e eu vim fazer um vlog pra vocês pra mostrar como vender. Eu vou abordar agora ali nas Casas Bahia e eu trouxe o nosso bolo de pote Red Velvet. E vamos lá ver como vai ser a nossa abordagem, tá bom? Vamos lá? Ó, não posso filmar dentro do shopping, tá? Mas a gente vai descritivamente, assim. Bem discreto pra gente fazer esse vlog. Vamos lá, comigo. Aqui é o Sonda da minha cidade, no Mercado Sonda. Ah, que bonitinho o cachorrinho. Então vamos lá, aproveitar que o seu marco tá fechado. Faz de conta que vocês não estão aí, se eu pausar é porque o segurança veio até mim, tá? Eu vou entrar no shopping agora de São Vicente, o Brisa Mar. Tem o segurança bem ali. Tomara que ele não veja o que eu tô fazendo no vlog. Eu não sei se pode, gente. Ai, cheguei no ar, que delícia. Vamos lá. Cheguei nessa banha. Olá, tudo bem? Oi, Marcos. Tudo bem? Sabe onde que tá a Deise? Eu não acredito. Acho que não, porque ela mandou eu vir trazer dois bolos. Tá? Tá bom. Oi? Por quê? Ó, eu tô fazendo um vlog aqui, nas Casas Bahia. Essa daqui, eu esqueci o nome dela. Tatiana. A Tatiana. Por que você tá me procurando? O bolo? Cadê o seu bolo? O tal do Red Velvet? Gente, eles tão loucos por causa do Red Velvet. Eu trouxe, acabei de chegar, eu só vim aqui exclusivamente pra trazer o que a Deise pediu. Dois. Porque eu fiz pouco. Eu fiz um grandão. Justamente pra colocar no canal do YouTube. Aí, eu tenho torta de limão e o famosinho Red Velvet. Olha que coisa mais linda. Uma graça, né? Gente, olha só. Ó, a torta de limão. Vou mostrar pra vocês. Quem tem vergonha de demonstrar? Ah, você quer um bolo hoje? Não, obrigada. Não é assim, gente. Chega pra pessoa. Vou deitar a câmera, tá? Peraí. Chega pra pessoa e fala assim, olha. Você viu que ela... Não precisei nem vender. Ela já veio até... Mas tudo bem. Ó, eu trouxe hoje o Red Velvet. Que é um bolo. Qual que é a origem desse bolo? Conhece esse bolo vermelho? Conhece. Ele conhece ele como Beludo Vermelho. Na época da Terceira Guerra Mundial, tava tendo racionamento de alimento. Então, o que que acontecia? As mulheres faziam um bolo com beterraba pra poder... Não deixavam só o trato. Né? Porque a beterraba, ela é rica em ferro. Então, a gente ficava alimentado. Naquela época, eles ficavam alimentados. E aqui, no Brasil, a gente adaptou colocando corante vermelho. Só que esse bolo é muito conhecido nos Estados Unidos. Eles fazem o Butter Cream, que é com a manteiga e o açúcar, e acrescentam o cream cheese. E eu adaptei a receita no pote e trouxe pra vocês. E a tortinha de limão, todo mundo já conhece a tortinha de limão. Ela é feita com biscoito maizena, um mousse de limão coberto com chantilly. A tortinha de limão coberto com chantilly. Vem da feita, gente! Compre! Qual que você quer? Compre! 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 Falou que ela tá aí Falou que tava de fogo, mas que não tá Gente, vocês viram como é que se faz uma abordagem? Como é que se faz uma demonstração? Esses são meus clientes, eu amo essa loja Tá? E quer sair Do meu vídeo? Vem cá Esse aqui é o Marco Qual que é o seu setor? Linha marrom Linha marrom, ele também é cliente Do mundo dos doces do pote Dá um oizinho pros meus seguidores Que esse aqui vai lá pro canal do Youtube, tá? Esse aqui é o Marco, gente Só come bolo de chocolate Não adianta trazer outro bolo Que nem hoje ele não vai comer Hoje tem torta de limão e red velvet Tô devendo, né, Marcos, do bolo de chocolate? Muito calor, o povo não quer Tu gosta de cream cheese? Gosto Aqui é um bolo de massa vermelha Ele vai chocolate na composição, tá? Mas vai bem pouco Massa vermelha com cream cheese É um buttercream de manteiga com açúcar de coco e peiro E o cream cheese coberto com Geléia de morango Gente, ele não deixou nem terminar de falar Tá vendido já Então tá Zerou meu red velvet Acabou o red velvet Tá aqui, ó São quatro colheres Eu vou ver se é dentro de ela Mas eu acho que não tem Tá, aí você vê Pra ver se ela vai querer Que eu deixe aí Porque vai demorar Pra eu fazer isso aí agora, né, gente? Vamos lá que eu vou apresentar As outras pessoas da loja É um seu Um do Marcos e dois da Deise Você tem que anotar Mila! Olha, gente, a minha amiguinha lá, ó Dá um tchauzinho aí Bom, não, tem que ir lá Tem que ir lá Essa aqui ama bolo prestígio Ela é promotora, né? Mas eu não posso falar a marca que ela é Mas tudo bem Esconde aí, amiga, sua marquinha E meu cabelo Amiga, esconde sua marca É sua marca Ai, não Ai, Cris, eu tô com a raiz dentro E eu sou você Raiz, gente, ela não é nem loira E tá falando da raiz Olha, não seja a mão educada Com os meus seguidores Oi, seguidores Para, Cris! Ela comenta, gente Ela comenta Ela adora o bolo prestígio Fala, fala do bolo prestígio Você sai da dieta com ele? Sai da dieta, tá Ela sai, ela sai, gente Ela sai Ela quer a dieta Depois tu curte lá Porque eu sei que tu assiste Deixa eu vir aqui Cadê? Oiê Esse aqui, gente É o Will Will, fala oi pra galera lá do YouTube Ele cuida aqui É responsável do pacote As mercadorias Quando a gente compra É ele que vem atender a gente aqui Você quer bolo hoje? Na verdade, acabou Só tenho torta de limão Cadê o Cauã? Oi? Tá de férias Só tá você? E aquele outro moço, né? Que eu não sei o nome Tá bom Gente Então, Will Até quinta Porque amanhã é feriado em Santos E eu acabo que não vem Tu vai estar aqui quinta? Todo dia, né? Oi Gente, ó Acabou Olha só Vou mostrar como é que tá a minha bolsa Calma aí Olha Tá vendo? Tem três tortinhas aqui Hoje eu saí com pouco Eu saí com 15 unidades, né? E aí eu resolvi mostrar pra vocês Como que ia ser a abordagem aqui Nas Casas Bahia, tá? Eu espero que vocês gostem Se inscrevam no canal Curta Deixa o seu like Tá bom? E se vocês quiserem dicas De como fazer outras coisas É só você deixar aqui no comentário Que eu falo pra vocês como fazer E não esqueça Que eu vou dar um curso em São Paulo Na Vila Mariana De ovo de colher E ovo no pote Tá bom? Vai ser dia 10 de fevereiro Às 10 da manhã Se você quiser Deixa o seu nome aqui Depois eu entro em contato com você Tá bom? Um super beijo Tchau Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau